Chico Stolkinger é um filme documentário, longa metragem, sobre o artista Francisco Alexandre Stolkinger, nascido em Traum, na Áustria, em 1919 e naturalizado brasileiro. O projeto surgiu da necessidade de realizar um registro sobre o artista, sobre suas opiniões, suas técnicas e suas experiências de vida. Para tanto, foram realizadas pesquisas e gravações preliminares ao longo dos três últimos anos. Essa proximidade e convivência com o artista permitiram uma aproximação muito grande, permitiram realmente conhecê-lo e desfrutar de sua convivência, resultando em um material ímpar. Durante sua vida, ocorreram importantes eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Constitucionalista, eventos esses que refletiram em suas obras e, com certeza, impactaram em conjuntos como os gabirus e os sobreviventes. Chico também teve um papel relevante na sociedade, como diretor no Margues e diretor da Associação Chico Lisboa. Também foi um dos fundadores do Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O documentário Chico Stockner é um importante registro de sua memória que auxiliará na formação das futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto